Fala, galera, galera, quem tá falando com vocês é o Alisson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, seguinte, hoje mais um vídeozão pesado, muito bom, ok? Seguinte, dia das crianças, primeiramente, um feliz dia das crianças pra todo mundo aí, pra você, pra todo mundo, tá ligado? E é o seguinte, meu mano, hoje tamo aqui pra gente poder aí dar um rolezinho pela cidade, ver como está aí, né, hoje em dia, como as crianças estão e tals, né, família? Porque, cara, olha aqui, eu já tô muito velho, entendeu? Eu sou uma pessoa muito antiga, eu não, sabe, eu tenho saudade da minha infância, eu acho que quem aí também já tá assim, ó, grande assim, desse jeito, também já tem saudade da infância. E meu parceiro, segui! Eita, uai, minha campainha tá tocando? Quem que tá batendo aqui na campainha? Quem que é? Quem que é que tá batendo? Quem que tá tocando aqui a campainha? Deixa eu já olhar aqui, porque se for cobrança, a gente não atende, entendeu? A gente fica só de usar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eita, hã? E aí, criança? De boa? E aí, de boa? O que que tá pegando? Ô, tio! E aí, e aí, o que que foi? O que que foi? Fala um negócio pra você aí. Hum? É, você tá morando na casa mó da hora aí, você não tem dinheiro pra nós, não? Hum. Comprar gift card? Vocês estão querendo comprar... Moedinha no free fire? Pra quê? Moedinha no free fire, tio. Moedinha no free fire? Tá, deu. É que hoje é dia das crianças. Não, não, entendi, mas, ô, molecada, seguinte, ó, seguinte, eu não tenho dinheiro não, entendeu? Eu moro nessa casa aí de alugada aí, entendeu? Vocês não podem ficar pedindo dinheiro não, vai jogar uma bola, vai jogar um futebol aí, entendeu? Eu, eu, eu queria hoje estar na pele de vocês, entendeu? Eu queria ser uma criança, entendeu? Eu não posso ir, entendeu? Ô, calmazinho. Oi? Eu queria, entendeu? Você não quer dar pra gente fazer? O que que isso? Eu tenho a solução pra você. Que solução, meu amigo? Que solução? É, é o seguinte, a gente tem um negocinho que talvez você pode voltar a lembrar você como criança. É sério? Só que vai doer muito. Não, o que que é? O que que é? Eu aceito, não importa o que seja, o que que é? Ele vai passar a receita, só que não pode ser aqui na rua não que é segredo. É verdade. Não, então pode entrar aqui, podem entrar aqui dentro de casa aqui. É de tomar, é de tomar, é de tomar? É isso aí. Pra eu lembrar como é ser criança? Eu quero muito. É meio forte, mas você vai gostar. Hoje é um dia muito especial, entendeu? Um dia muito especial, eu preciso voltar. O que que vai precisar aí? Vai doer muito, vai doer muito. Deixa eu pegar meu caderninho, calma aí. Tá, pega seu caderninho aí, anota tudo que precisa da receita e vamos fazer esse negócio aí, essa bebida maluca desses caras aí, velho. E aí, ô, criançada? Vai, ó, eu já tô, eu tô ficando aqui já meio doido aqui. Já, eu só tô ouvindo o negócio de... Já tá ficando pronto. Já ficou pronto? O que que vocês fizeram aí? Já ficou pronto já. Hum, o que que tem aqui dentro aqui? Então, a gente colocou cocô de vaca, tá bom? Colocando uma banana espremida também. Hum. É, xixi de galinha. Ih, tá bom. Água de privada. Isso, água de privada. Hum. Um pedaço da sua meia, tá com um monte de chulé, você não vai ver não, né? É verdade. Um pedaço de meia, hum, que mais, que mais? E um pedaço do... Como é que é o nome? De uma camisa. Não, tá bom, eu vou beber esse negócio aqui, deixa eu pegar aqui na minha mão. Tá beleza então, eu vou tomar esse negócio aqui, entendeu? Hum, 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 que negócio ruim, hein? Negócio ruim. Negócio ruim. Ai, eu tô sentindo. Bebe, 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 bebe. Pera aí, eu acho que eu já tô sentindo. Ai, eu tô... Ai, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro de mim. Ai. Ai. Ô, moço. Ô, moço. 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 Oi, o que tá acontecendo? Ô, vem aqui, pô. Acorda, levanta. Oi, oi. O que que tá... O que que tá pegando, pô? O que que foi? O que que tá pegando? Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Como é que eu tô da altura de vocês, véi? Como é que eu tô da altura de vocês? O que que tá pegando? O que que tá acontecendo? Ah, o que que é isso? O que? O que que tá acontecendo? Você falou que queria voltar à infância, véi. O que que tá acontecendo comigo? Eu voltei a ser criança. Trabalho. Eu não acredito isso, não. Eu voltei a ser criança. E aí, tudo bem com você? Ih, tá de brincadeira mesmo aí, tá de brincadeira. Galera, seguinte, voltei a ser criança. Então, hoje, um dia, como criança, e a gente vai poder fazer o que a gente quiser, meu parceiro. Junto com os meus amigos aqui. Ó, seguinte, o que que a gente vai fazer primeiro? O que que a gente deveria fazer? Eu acho que a gente precisa... Vocês vieram de quê? Vocês vieram de a pé? É isso que vocês vieram? De a pé. Eu também vinha de a pé. Então, vem aqui. Eu tenho um negocinho pra gente poder pegar aqui. Aqui embaixo, ó. No meu quarto. Eu deixo escondido. Eu sempre deixo escondido. Eu sabia que um dia eu ia conseguir usar esse negócio aqui uma vez aqui. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A gente precisa de carros. Aqui, ó, aqui, ó. Vem aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui no canto aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui. É. Pode pegar, pode pegar. Vamos, o que que vocês acham de nós ir numa loja de carro, entendeu? E arrumar um carro pra nós. Vocês têm dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. Eu sou um cara que não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro não, mas não arruma, pô. Então, então pega aí. Ai, ai, isso. Pega isso daí. Vamos lá. Vamos pra uma loja ali. Vamos sair correndo. Vamos atrás de uma loja. Vamos ver se nós conseguimos arrumar um carro lá na loja. O que que vocês acham? Aham. Bora que bora. Então vem, vem aí. Ô, o seu nome é caôzinho, doido? Aham. É caôzinho. E o nome do outro lá? Qual que é o nome do outro lá? O nome dele é... É Arthurzinho. Sim, o nome é Durzinho. Arthurzinho, Arthurzinho, Arthurzinho. O que que eu chamar de Durzinho? Ah, então beleza. Ó, vamos correndo aí, né? O que que você tá com esse machadão aí, ó? Tá doido, maluco? Tá doido? Vamos, vamos. Eu tava no meu quarto. É, tava no meu quarto, nada. Vamos, vamos na loja de roupa ali, rapidão. Não, não, na loja de carro. Não é preciso de carro, doido. Ô, é o seguinte. Não é preciso ver aí o nome da nossa gangue. Vai ser o quê? Gangue do Pirulito Doce? É isso aí mesmo. Gangue do Pirulito... Não. Vamos, gangue do Pirulito Doce. Então vai, doce. Vamos, Pirulito Doce. Vem aqui, vem aqui. Tem uma loja aqui, ó. Tem uma loja aqui. A gente pode vir aqui e tentar comprar um carro aqui, ó. Aí, eu tô vendo os carrinhos aqui, ó. Cadê? E aí, tio? E aí, tio? Ô, tio? E aí, tio? E aí, tio? Ô, nós tá querendo comprar um carro ali, ó. Nós tá querendo comprar um carro ali, pô. Nós quer comprar um carro ali. Como assim, menino? Nós quer comprar aqueles carros ali. Não tem como, eu sou de menor. E aí, quem nós é de menor? Ô, senhor, aqui não pode entrar. Não pode entrar aqui, não. Ô, gangue do Pirulito. Vamos tocar daí na porrada aqui, ganhando o pirulito. Tá maluco, rapaz? Nós tem idade pra comprar sim, pô. Nós tem idade pra comprar sim. Tá maluco, rapaz? Nós tem idade sim. Ai, socorro, polícia. Nós tem idade sim. Vamos roubar os carros, vem, vem. Pega os carros. Ih, tem uns carros aqui. Sai daqui desses carros aqui, rapaz. Sai daqui. Ô, eu quero esse daí. Eu quero esse daqui, ó. Eu vou nesse daqui, ó. Eu vou nesse, eu vou nesse. Os carros não, os carros não. Não leva os carros, não. Eu vou me secar. Eita, pô, é uma coisa. Eita, pê. Cuidado aí, a nossa amiga aí, pô. Cuidado com a nossa amiga. Vamos levar, vamos levar. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, vamos embora. Roubamos os carros já. Roubamos os carros panais aqui já. Ô, seguinte, seguinte. Ai, 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 ai. Ô, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Apega, eita. A gente podia ver a hora de tirar um rachinho em algum lugar. O que vocês acham? Então, vamos tirar aqui mesmo. Para aí no farol aí, ó. No farol, no farol? Aí. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Cadê vocês, cadê vocês? Cadê aqui, ó. Para aqui, para aí, para aí. Ô, vai apagar meu carro, hein. Batando meu carro, hein. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. É verdade, é verdade. Vamos fazer assim, ó. Vamos apostar aí, vai. Eu aposto 5 mil diamantes no Free Fire que eu venço. Eu aposto 5 mil. Quanto que eu não tenho muito? E aí, calãozinho? Vem apostar quanto aí, calãozinho? Eu aposto 5 mil diamantes no caro. E o cara bateu no nosso carro ali, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos atrás dele. Tá maluco, tá maluco aí, tá maluco? Eita, pega. Vou roubar ele. Eita, cuidado com ele. Eita, caramba. Ô, vamos embora daqui, pô. Não é preciso... Não, ele vai estar no meu carro hoje. Não, não. Cuidado. Vem cá. Ô, Arthurzinho. Vamos embora, Arthurzinho. Ô, Arthurzinho. Deixa, deixa aí, deixa aí. Não precisa quebrar, não, Arthurzinho. Vamos embora daqui, doido. Vamos sair daqui, tá maluco? Ô, se liga. Não é preciso de um lugar também? Sabe pra quê, seus doidos? Sabe o que a gente podia fazer com esses carros aqui? A gente podia ver aí de guardar eles numa garagem bem chica, né? Tinha que arrumar uma casa pra gente comprar também. Vamos alugar uma. Ah, então vamos alugar uma casa, então. Vamos alugar uma, vamos alugar uma aqui. Vamos alugar uma. Eita, pega. Vamos alugar uma. Eita, caramba. Ô, eu sou muito ruim dirigindo, velho. Eu percebi. É muito estranho, é muito estranho, é muito estranho. Cola comigo aí, pô. Cola comigo aí, cola comigo aí. Eu já sei o lugar onde a gente vai poder aí tentar comprar uma casa. Vem cá, vem cá, vem cá. Amorô. Tá maluco? E aí, a gente tá indo aí onde, pô? Onde que a gente tá indo, doido? Eu acho que na faculdade. A gente tá indo ali primeiro aí na faculdade. A gente não ia comprar a casa lá pra nós aí poder guardar nossos carros? Vamos ver depois. Eita, pega. Porque a gente tá aqui na faculdade aqui, os caras ficam chamando nós de baixinho. Vem cá chamando nós de baixinho. É isso aí. Nós vai bater tudo. Ah, fica chamando nós de baixinho, né? Aí, rapaziada, vamos pegar então. Nós vamos meter uma porrada nesse cara aí. Tá chamando nós de baixinho aí, pô. Agora eu também. Cadê eles? Cadê eles? Cadê? Aqui, aqui, ó. É esses caras aí? Quem é o líder deles? Quem é o líder deles aí? Cadê? É esse aí de camiseta verde aí, ó. Ô, doido. O que é, rapaz? O que eles estão fazendo aqui? Vai, só me daqui, seu patinho. O que eles estão fazendo aqui? Nós estamos sabendo aqui que você tá chamando meus amigos aqui, a gangue do piruleto doce aqui de baixinho. Quem é baixinho aí, rapaz? Que piruleto? Só me daqui, vai, ô. Só me daqui, o que, doido? Tá maluco? Pivete. Pivete. Tá doido? E é pivete o quê? Quem é pivete? Aqui, ó. Quem é pivete aqui, ó. Mostra pra vocês aqui, ó. Quem é pivete aqui, rapaz? Tá maluco, doido? Toma aqui, ó. Ninguém é pivete aqui não, rapaz. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. É a gangue do pirulito doce, seu. Corre, corre, corre. É a gangue do pirulito doce. Corre mesmo, rapaz. Corre mesmo, rapaz. Isso aí, isso aí, isso aí, galera. Aí, ó. Pronto. Não, 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 não. Colocamos ele pra correr, pô. Olha ele aprender aí, ó. Quem é que manda nesse negócio aqui? É a gente. Sai daí, sai daí, pô. Sai daí, deu ruim pra nós. Ó, o carrozinho ficou lá sozinho, pô. Sai correndo, sai correndo. Ele é doido, ele é doido. Vem cá, rapaz. Toma aqui, você tá achando o quê? Ô, os caras tá querendo bater em nós. Vambora daqui, vambora daqui. Vambora aí, gente. Vambora aí. Eita, os caras... Ai, 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 ai. Ai, os caras querem bater em mim, pô. Pega o carro de vocês aí. Pega o carro de vocês aí. Rápido, rápido. Eita. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Sai, 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 sai. Boa. Valeu. Eita, piga. Você é doido. Pega o seu carro logo. Pega o seu carro logo. Ô, o carrozinho. Cuidado aí, velho. Cuidado com o cara aí, doido. Toma aqui, rapaz. Toma aqui você também, ó. Você tá achando o quê? Vocês tão achando mesmo aí que vocês vão pegar e baterem em nós? Vambora aí, galera. Vambora aí, pô. Vambora aí, vambora aí. Ô, vocês sabiam que tem um tio meu aí? Tem um tio meu aí que ele tem um barco também, tá ligado? Vocês querem dar uma volta de barco aí? Eita, piga. Bora. Eu quero, eu quero. Me segue aqui, me segue aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, pô. Tá brincando. Ó, seguinte. Ô, aí. Galera aqui, ó. Tá assistindo? O que tá faltando eles deixarem, pô? Tá faltando pra poder... Faltando ele, tá o like. Ó, deixa aquele like, galera. Deixa o like pra nós aí, galera. Deixa o like aí, pô. Fortalece aí. Deixa aquele likezão aí, pô. Não, mas a cara de cima vai quebrar tudo também. É a ganga do pirulito. É a ganga do pirulito. Aí, vamos pegar esses barcos aí. Pega esses barcos aí, pô. Pega aí, rapidão. Rapidão, pega aí. Eita, cara. Ai, eu não sei nadar, não. Ó, cara, a outra apareceu aqui do nada, pô. Ô, louco, eu vou ter que pegar o vermelho lá da frente, lá. Aí, nem pra me dar uma carona, hein, doido. Olha, nem pra... Ó, nem me deu uma carona, nem me deu uma carona. Ah, agora eu já cheguei aqui, né? Agora eu cheguei aqui, ó. Agora eu vou dar uma nadar legal. Vamos aí. Aí, corridinha. Corridinha. Eita, pego. Eita, caramba. Tá doido. Vamos pra ali, ó. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos pra cá, cola aí, cola aí. Vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Eita, carambola. Tá doido, rapaz. Cadê vocês, cadê eles? Eita, os caras ali. Vem que vem, vem que vem, pô. Tá de brilho. Eita, caramba, a altura que o carrozinho foi ali no negócio ali, doido. A altura que ele foi. É dois mesmo. Olha essa rampa amarela aqui, ó. É o quê? Que rampa... Isso aí é rampa verde, doido. Sabe ver cor, não, é? É, é. É o nosso daltônico. É o quê, gente? Você é daltônico colorido, então, né, rapaz? Não é possível, não. Ó, carrozinho, volta pra cá, cola aí. Volta pra cá, volta. Ô, rapaziada. Fala aí. Vocês tão vendo o que eu tô vendo aqui, pô? Eu também tô vendo o que você tá vendo. Eu também tô vendo. Vocês tão vendo o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo o que você tá vendo. Tá vendo o que eu tô vendo? Logo um parquinho de diversões. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Tá, bora lá. Bora ali, bora ali, bora ali, bora ali. Tá doido, rapaz. Ó, gaga do pirulieta. Que brinquedo que não é vai primeiro, que brinquedo que não é vai primeiro. Atenção, atire. O que que foi, tio? O que foi, tio? O que foi, tio? O que foi? E aí, é aqui, ó, atire e ganhe o ursão. Tá vendo, ô menininho? Eu não, eu não quero o ursão, não. Eu quero aquele Xbox ali no fundo, ali, ó. Eu também quero. Eu quero o Xbox, eu quero o Xbox. Então, o Xbox é se acertar todos, mas eu não sei. Eu quero aquele negócio também que você vai ali atrás dele. É essa arma aqui? É essa arma aqui, tio, que não é vou usar? É essa daí. Ó, se faz um cuidado, viu? Não, não, tá bom, tá bom. Aí, ô cãozinho, pega aí também. Vou tentar. Qual que é a distância? É atrás dessa risca aqui, gente. Tem que atirar dessa risca aqui, ó. É aqui, ó. Ah, tá, então vai, então vai, vai. Tira lá no fundo. Cadê o tapa, meu Deus? Eu quero Xbox, pô. Cadê os pais de vocês? Eu quero Xbox, pô. Não interessa. Aí, ô, 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 tô atrapassando. Eu quero Xbox ali, ó. Ali, ó, pega o Xbox. Vai mais devagar, vai mais devagar, meu Deus do céu. E aí, o cara ali, ó. Eita, o cara... Eita, perdeu, meu Deus do céu, senhor, você tá bem? Rapaz do céu, só cuidado aí, rapaz. Oi, meu Deus do céu. Aí, tio, tá tudo bem, tio? Oi, meu Deus do céu. Tá tudo bem, ai. Tá tudo bem, tio? Ô, tio, tá tudo bem? Eita, rapaz, o cara tá bem. Eu vou levar, vou levar embora. Vem cá, rapaziada. Eu vou embora aqui, pô. Eu vou embora aqui. Eu vou embora aqui. Ô, tio, cuidado aí, tio. Cuidado pra não cair aí, ó. Pode ir, pode ir embora. Vamos embora aí, vamos embora. Ô, pera aí, pera aí. Né, não ganhou o rapazi... Ô, galera, galera. Né, não ganhou o Xbox lá, pô. Né, não conseguiu ganhar o Xbox. Pô, como é seu nome? Agora que eu te perguntei. Eu já falei, meu nome é Alisson, pô. Falei um monte de vez, pô. É Alicinha, agora é Alicinha, né? Alicinha pequenininha, Alicinha. O que que a gente vai fazer agora? Vai roubar um carro aí. Hum, agora a gente vai roubar um carro. Aqui, 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 ó. A gente vai roubar isso aqui? Eita, pega. Tá doido. Eita, caramba. Eita, rapaz, tá maluco. Vai dar ruim demais. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Aí, aqui não funcionou não, hein? Eita, caramba. Ai, funcionou. Ô, melhor nós sair daqui, ó. Ó, melhor nós sair daqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Aê. Vamos tentar. Vamos no outro parque aí. Tá muito vazio. Vamos no outro, vamos no outro. Vamos pegar nosso carro. Tem outro lá, Madora. Ali, tem outro lá. Vamos pegar nosso carro. Vocês tão percebendo a mesma coisa que eu? Eu também tô. Eu também tô. Tá muito vazio, hein? Tá muito vazio. Não tô entendendo, não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Aí, então, guarda. É, rapaz, o cara é Halloween? Por que o cara tá todo assim, sujo assim, desse jeito, rapaz? Eu não sei, não. É... E aí, seu polícia? O que 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 tá fazendo aqui, crianças? A gente veio pro parque, a gente veio pro parque. Não, mas fizeram sozinho, sem nenhum responsável. Por que que o senhor tá fantasiado de zumbi? Então, é, porque tá chegando o Halloween aí e as crianças fizeram colocar essa fantasia aqui. Tá bom, tá bom. Sem estar triste. Eu quero saber. Por que que a gente não pode entrar no parque, pô? Tá fechado, senhor. Ah, tá fechado? Essa rampa aqui é pra aqui. Essa rampa é do quê? É do quê? É de cadeira de roda. Ah, é? Tá bom. Aí, o gangue do pirulito. Vem cá. É de cadeira. Vamos pensar a mesma coisa que eu, né? Vamos, vamos aí. Já pensei com você. Vamo aí, vamo aí. Aqui, ó. Tá de brincadeira, rapaz? Ei, o parque é nosso, pô. O parque é nosso. Qual brincadeira que vai primeiro aqui, doido? Não podia ir lá no tombo. Vamos na roda gigante? Na onde? Na roda gigante? Vamo ali, vamo ali, vamo ali. Será que... Eu tenho medo de altura, velho. Eu tenho medo de altura, rapaz. Ah, mas você vai... Então fica no escão, então. É verdade. Cadê você? Vai vocês dois lá em cima, então, lá. Vai vocês dois lá em cima, lá, então. Beleza, então. Vamo lá. Eita, peguei. Ele vai subir mesmo. Eu que não vou ficar pra trás. Eu vou subir também nesse negócio aqui. Eu vou subir também. Ah, eu falei pra vocês aí. Eu falei que eu não tinha a média altura, pô. Eu disse, eu disse, eu disse. Você foi pra gente, sim, não. A altura aqui não é... Ah, então vai. Aposto cinco pacotes de bala que você não tem coragem de pular aqui de paraquedas. Eu pulo? Vai lá, então. Vai lá, eu duvido. Eu quero ver, eu quero ver, então. Eu posso pular? Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu quero ver, eu quero ver. Cadê? Olha lá, ele pulou mesmo, doido. Eita, ele tem paraquedas. Ah, não. Eu vou também. Eu sou corajoso, rapaz. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai. Eita, caramba. Aqui, ó. Tá achando o que, rapaz? Você acha só você é corajoso aí? Acho que eu acerto. Eita, caramba. Quase que eu caí de cara. Oh. Eita, doido. Ele tá voando alto, hein? Eita, caramba. Caiu de cara. Quebrou os dentes aí? Quebrou os dentes aí? Quebrou os dentes aí? Mascou ou não? Oh, se liga, se liga. Eu conheço um cara aí que ele vende uma casa, né? Preciso de uma casa aí pra nós morar aí, doido. Pra nós poder... Então vamos lá comprar, então. Ah, vamos lá. Tem dinheiro aí? Eu tenho gift card. Tem o quê? Gift card? Será que ele aceita? Será que ele aceita? Ele vai ter que aceitar, senão não é pegar a chave dele. Só que eu atendi um real só. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá. Aí, cadê? Oh, onde que eu parei meu carro? Oh, oh, calzinha. Vou com o seu, velho. Vou com o seu agora. Agora eu vou com o seu. Vai lá, vai lá. Eu vou com o Mustang. Então vai com esse daí, que eu vou com o seu aqui. Aí não é pegar, não é levar lá nesse cara lá. Se ele aceitar gift card, não é pagar gift card pra ele, então. Eita, pega, doido. Esses carros aqui mais batem que tudo, velho. Tá maluco, doido. Tá doidão mesmo. Aí, segue eu aí. Vamos embora daí, antes que esse cara tá porra, velho. Tá doido, doido. Aí, velho, seguinte. Ó, aqui é o cara aqui que ele vem de casa, entendeu? Vocês têm aí gift card mesmo pra pagar o cara? Eu tenho. Um de real. Então beleza, então beleza. Vem cá. Então vamos lá dentro lá pagar ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Coisas leves, coisas boas. Coisas boas. Coisas boas, tropinha. E aí, seu Zé, suave, de boa? Tá me reconhecendo? O que vocês estão fazendo aqui, menino? Tá me reconhecendo, não? Virei que nem esse, pô. Quem que é você? Não reconhece, não. Ó, se liga, o menino aí, ele quer comprar uma casa aí, ó. Ele falou aí que você vem de casa. Mãe, como que vocês vão comprar uma casa? Nós vai pra gift card, entendi gift card aí. Não, não, não. É, gift card, gift card. Nós não aceitamos gift card aqui, né, ô menino. Então, respeita assim. Quer saber? Não, 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 não. Eu vou, deixa na conta do meu pai que você conhece ele, vai. É, põe na conta do pai dele, põe na conta do pai dele aí. Dá a chave pra nós aí, dá a chave aí. Dá a chave da casa aí. Valeu, valeu. Ai, rapaziada, festa de doce hoje. Vem, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Bora lá, bora lá, bora pra nossa casa nova. Nossa senhora. Vem cá, vem cá, vem cá do outro lado. Eu vou passar por aqui, rapaz. Esse cara aí é todo doido. Será que dá? Olha o tamanho da nossa casa, doido. Ô, vamos ver nossa casa nova aqui. Oi? Vamos ver nossa casa nova aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver, vamos ver. Tá doido, velho, o tamanho da nossa casa. Aí, ó, tem uma garagem aqui, ó. Vamos pôr aqui, vamos pôr aqui o carro aqui. Verdade. Aí, ó. Ah, eu deixei a perda mesmo. Aí, tranquilo. Ô, se liga. Credo, olha o tamanho da nossa casa, doido. Muito grande. Rapaz, casar doido aqui, hein, casar doido mesmo. Ele tá pegando fogo aqui, rapaz. Aonde tá pegando fogo? Chama o bombeiro. Aqui, ó. Chama o bombeiro, chama o bombeiro. Ah, não, não, isso daí não é fogo não, pô, não é fogo não. Ô, se liga, se liga. O que vocês acham aí? O que vocês acham aí? Vamos pegar o celular aqui, ó. Pega o celular aí. Vamos publicar. Vamos fazer uma festa aqui, pô. Vamos chamar todo mundo aí. Vou tirar uma foto aqui, calma aí. Então vai. Então vai, então vai. Vou tirar uma festa aqui, ó. Vem. Tá, vai aí, ó. Tá, faz o seguinte. Já coloca aí, então. Já posta pra todo mundo aí que hoje vai ter festinha. E a galera que tá assistindo o vídeo, ó. Já vai deixando aquele like, mano. Não deixou like ainda? Sete anos de azar se não deixar o like. Então já deixa o like. Já compartilha aí, mano. E quem não se inscreveu também não vai pegar mestre na próxima temporada. Não vai pegar mestre, não. Vai cair só com hack na partida. Aí, ó. Já publiquei aqui, ó. Ó, já publiquei da festa. Vamos esperar, então, aí. Vamos esperar a festa aí. Vamos esperar, então. Então vamos esperar, aí. Vamos comer alguma coisa na geladeira aí. Será que tem coisa na geladeira aí? Deve ter alguma coisa aí. Ô, o pai, o pai, o pai da cozinha é rico. Aqui mesmo, aqui? É aqui, aqui a porta, aí, ó. Porque ele falou assim, ó. Põe na conta do meu pai. Que negócio é esse, pô? Põe na conta do meu pai. Não, ele é podre de rica, ele é podre de rica. Eita, pega! Olha isso daqui, doido! Rapaz, velho, tem logo... Ô, louco! Eu acho que esse é de um jogo. Olha aqui. Como é que é o nome disso aí? Tem logo uns carinha do Free Fire. Acho que é do Fall Guys. O Fall Guys também. O Fall Guys também, aqui, aqui. É, tá maluco, velho. Olha isso aqui. Nossa, o Free Fire também. E aí, e aí? Ó, que fofinho. Ah, não, muito fofinho esse aqui. Eu quero um desse aqui pra mim. Não, eu quero um desse aqui pra mim também, tá maluco. Ô, vamos fazer uma dança aqui. Vamos fazer uma dança aí, ó. Aqui, ó. Curtindo muito o moitão. Aí, ó. Eu só queria presente mesmo, tá ligado? Pro dia das crianças aí. Eu ainda não ganhei presente não, pô. Ô, calma aí. Eu ganho, eu ganho. Vocês estão ouvindo esse barulho de sapato fazendo barulho? Que negócio é esse? Aham, barulho é esse. Que barulho é esse, pô? Que negócio é esse? Vocês estão ouvindo isso daí? Que que é isso? Tá maluco? Eu não gosto de palhaço não, velho. Não gosto de palhaço não. Ô, que é isso aqui, pô? É, por que tem palhaço aqui? Quem foi convidar esse povo aí, pô? Quem foi? Ninguém te convidou não, palhaço. Quem chegou? Tem palhaço. Sai daqui. Ninguém convidou vocês não. Ali, ó. O grupo deles, ali, ó. Ó o grupo deles aqui, ó. Sai daqui, ó. Seus palhaços. Ó o grupo deles aqui, ó. Ó o grupo deles aqui. Ó o tanto de palhaço. Meu Deus do céu. Vai embora da nossa festa. Vai embora da nossa festa aqui. Vai, anda. Não gosta não. Tá doido? Seus palhaços aí, seus ideia, tudo palhaço assassino. Sai daqui, vai. Vai embora daqui, doido. Vai embora. Você também. Sai daqui. Sai. Sai daqui, rapaz. Vai embora, vai embora. Ai, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Toma, vai embora. Vai embora. Vai maluco? Ai, calmazinho, Arthurzinho. Vem cá, vem cá. Ai, 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 ai. Meu joelho, pô. Meu joelho aí, velho. Cuidado aí. Ó, vamos curtir nossa festa aqui de volta aqui, pô. Tá de brincadeira? Os caras aí fazendo graça aí. Não, 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 não. Assim não dá não. Ai, ó. Vou subir logo aqui em cima da mesa aqui, entendeu? Vou subir em cima da mesa aqui. Olha aqui o Fall Guys, que bonitão. Ó, seguinte, hein. Ó, melhor dia das crianças que eu tô tendo, hein, velho. Tá doido, hein? Eu também. Nossa, eu não quero que essa porção, que essa porção mágica aí não passa nunca. Mas é isso aí, entendeu? Ai, rapaziada. Se link. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Aí, seguinte, mano. É desse jeito. Rumo a grande nós. Vamos, vamos. É isso aí. O canal de quem participou do vídeo tá aqui na descrição, que foi o Matracão, que foi também o Moscard e o Nickzera, beleza? Dá um salve aí, moleca. Dá um salve aí pra nós, velho. Salve, salve, tropinha. Salve, salve, capila. É nóis, é nóis, rapaziada. Tamo junto. Ó, segue lá no Instagram aí, tá ligado? Dá licinho, motovlog.com.br Mentiramente, é Alisson God. Tamo junto. É nóis, galera. Muito obrigado, valeu. Eu fui. Lendares ficando por aqui. Eu fui. 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 Fui.